Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma, a palha da leste. É isso, velho. Caralho! Vai gerar assim ó, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Eu quero ver! Sangue! Pega essa vibe da plateia, porque eles quer ver sangue, eu aproveito que eu tô com a primeira. Seja bem-vindo à batalha da leste, na onde é a maior trincheira. Vou te explicar, sabe por quê? O Salvador já chega e te enterra. Até porque nós tá na trincheira, você é o cara que não põe a cara na guerra. Como que você tá na trincheira, sabe verso eu causo seu fim? O que adianta você tá na trincheira e ser fuzilado igual o Berlim? Mano, não adianta de nada, rapá. Sabe, mano, seu verso é seu vitimismo. Foi na batalha, você pode ser o Berlim, só que você não aguenta aqui com o cinismo. Ah, eu vou te explicar o que vale, é que aliado. O que vale é você botar as cara e não ficar esquivado. Igual tudo faz, igual você faz. Sem maldade, agora vou dizer. Então abaixa sua bola e quando você tem moral, eu aguento mais de verdade. Não é questão de eu estar na frente da trincheira. Berlim chega e agora vai desenvolvendo. Você sabe que agora, vejo na batalha agora o Salvador morrendo. Sabe que o Berlim chega na batalha, claro, ele é um emisse profano. Tá na casinha de arma na mão, me chama e diz na IPA americano. Cê fala até de Berlim, sinceramente, você é uma piada. Antra de tampa é Berlim, mesmo assim é referência aqui na quebrada. Porra, cê tá brincando, não é true? Sinceramente, isso já corrói. Viver pra sempre, não é tudo na vida. É melhor morrer, mas morrer como um herói. Claro que a gente morri como herói. Sabe por que que essa é a trajetória? Porque eu vou morrer, mas viver todo dia, em cada memória. Se o assunto é falar de Berlim, a sua rima que só foi caola. Casa de papel no Brasil, o dinheiro chega pra todo mundo, menos pro professor. Você sabe o nome das armas, porque é jogador de free fire. Por isso que agora vou te bater no esse que é o detalhe. Só que você vai ter que entender, pode vir de sniper no detalhe. Porque a minha maior arma é minha voz, porque eu sou jogador de style. Ela falou que era jogadora de free fire. Mano, aqui a rima dela cai. Entendi, você é Ronaldinho. Dá tapa, vira cara e vai pro Paraguai. Preso por falsificação de droga. Mas cê sabe que a rima é na hora. Preparei um dedo, eu lanço um míssil, os dois vai morrer meia agora. Barulho pra esse round, família! Tá por reto. E aí, família! Sem mais delongas, por antes de quem começou, barulhos para quem gostou das imãs de Salvador e Ravena? Diferentemente, barulho para quem gostou das imãs de Brenas e Berti? Salvador e Ravena, um a zero e tudo que vai! Volta! Vocês querem o quê? Então levanta a mão geral! Levanta a mão! Levanta a mão pra cima, caralho! Boa frente é o melhor jogo, não precisa atualizar. Vai matar ou vai morrer! É isso mesmo, só uma vez, só três e quatro, tá ligado? Nem sempre morreu como herói, é o prêmio da guerra Mano, eu falo com amor Prefiro ficar vivo na Bahia e virar um professor Sabe por que nem sempre morrerai, é o prêmio da minha dor Se eu virar professor na favela, na batalha Vai não é mais ser, mas só a dor Demorou Demorou, você quer ser professor Só que as ideias que não vai acontecer É porque você tem que deixar de ser Egoísta que vai ensinar, tem que aprender Demandade, você é fraco e é isso mesmo Vocês dois aqui já perdeu o primeiro round Vão perder o segundo, não tá desenvolvendo Como que não tá desenvolvendo, tudo bem Eu faço verso, é uma assimilação Você falou de Free Fire, você não rima nesse style O estilo não é Fortnite, MC de construção Já tá vendo como que você não perde, irmão? Vou rimando, você perde nesse detalhe Porque só você, só fica no seu celular Claro que é Free Fire com esses MC mobile MC de construção, você tá ligado, mano Que eu já vou rimando tudo, pensamento imperativo Lógico que MC de construção, viciado e maniquete Você só constrói o seu aplicativo Porra, você deve tá brincando Você tá leitado, eu vou te matando Até porque pra mim viver na mente Viver é apenas não tá respirando Só que na moral, você falou de mente Mas pra mim na batalha, você tá enganado MC, mas de greve, você toma no bloco Vou mandar agora de volta o quadrado Mano, essa é a fita Mas você sabe que agora não tem um esbondo Cada um aqui vai tomar no quadrado O MC aqui vai tomar no retorno Igual ele falou Você só constrói do seu aplicativo MC que falta em construção Mas nunca tem verso construtivo Mano, você é muito fraco Sem maldade, você vai entender Pode assinar, pode assinar Eu sei que fulgou até que você morrer Só que é igual aquela frase em inglês Um verso você perde, você é tipo a Mambo Minecraft igual eu estudando todo dia, meu irmão Ebooks, Omicraft e Cable Sabendo como que você não perde, irmão Rima não sabe que você tomou no cu Porque Cable é onde foi, eu coloco o livro E agora na batalha você não pensa fora do tabu Entendi porra nenhuma Você tá negado, só se suma duta Você até falou nessa parada Que eu era fada, não tô só com asupatado Você pode ter certeza que é de lado na lombada Porque eu sou bonzinho, você tá tirano Você tá ligado, duta que eu vou na sessão Você tá em SP, é terrado racional E se eu tô lá no redor, só se pula no capão Eita porra Barulho pra esse round Barulho pra esse round Aê Abora de mim Certo Barulho pra quem gostou das rimas de Breno e Berte Barulho Cara, vou pedir de novo, família, vamos lá Vamos ver se estes prestaram atenção aí E é isso mesmo Barulho pra quem gostou das rimas de Breno e Berte Barulho pra quem gostou das rimas de Salvador e Ravenna Alto e claro, meu mano É isso mesmo, certo? Fuziu ou não? É o puerto, velho. É isso mesmo, 2x0. Salvador e Ravena na final. Barulho, parabéns, nos inverte. Família! Parça, vocês já podem...